Estamos aqui minha gente essa linha boa que é da beleza que ela é de aço eu to botando nos anzol e ela também serve para fazer os estrofos que eu acredito que ela veio mesmo especialmente para fazer os estrofos de botar no anzol que essa é uma linha ela é é aço mas eu usei também na navalha assim porque eu já experimentei é boa para para isso ela não enrola toda lisinha aí eu to botando dela na navalha mas aqui na ponta pode amarrar também um nozinho primeiro nela assim aí aqui a gente faz o nó de porco o nó de porco é assim bota assim e faz assim duas voltinhas aí bota uma por dentro da outra e coloca aqui na vara é só arrochar esse nó aqui não escorrega de jeito nenhum depois de atacado assim ele não folga mais essas varas né bota a gente não falou de pescar na lagoa é que eu pesquei a semana passada peguei uma extraíra foi tão boa no mundo umas bichinhas gostosas não tinha vontade de pescar mais aí eu digo vou chamar minha negra e minha filha para poder ver se nós conseguimos capturar mais alguma antes vamos ver agora aqui vai ter que cortar aqui assim mais ou menos que é para botar a boia que eu fiz na outra minha assim sabe eu cortei aqui assim mais ou menos nesse espaço aqui aí aqui a gente bota a boia e aqui embaixo bota o anzol aí eu vou fazer isso porque as boias é assim ó esse kit aqui eu ganhei de um inscrito meu de um inscrito do nosso canal aí ele mandou anzol ó muito anzol botou esse chucainho que é para avisar quando atrair a belisca boia tem dessa e mandou essas boias aqui artesanal que é essa daqui que eu usei que eu achei boa é uma cortiça aí tem a parte de baixo aqui para onde prender a linha e dar continuidade aqui ó nessa outra é por isso que tem que apartar a linha para fazer esse esse sistema aqui a gente faz assim e usar até uma tampa de garrafa aqui embaixo e ficou bacana bacana essa boiazinha eu gostei eu botei dessa aqui aí ela essa daqui gosta de escorregar a gente prende com um pauzinho assim mas ainda ela fica escorregando e aqui não tem como escorregar esse aí é o meu amor esse hein? é do minha negra e o meu já tá pronto o meu já ajeitei isso agora não tá pesado não né? tá nada é maneirinha é de caniço é da família do bambu pronto eu partei agora aqui a gente bota a boia aqui né? nessa parte eu vou deixar a tampa pra cima assim né? o rapaz foi Paulo que mandou foi Paulo foi 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 um presente que eu gostei viu que eu gosto de pescaria aí ele mandou esse kitzinho de de pesca de anzol outro tempo o rapaz também mandou não foi amor? lembra? aí um pegou, outro pegou o pessoal foi pegando foram pegando o outro era maior do que esse o kit era né? foi terminando mas os meus irmãos dava um dava outro foram pegando 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 quem precisava vinha aqui aí acabou-se foi aí eu tava só tava sentindo falta aí o Paulo foi e mandou isso aqui agora aí eles já pegaram da outra vez não vieram mais pegar já tem né? ele mandou pra Heraldo mandou pra Edson também? foi eles também foi e o Paulo mandou pra um menino foi não só foi pra mim não aí agora ninguém pega mais eu de ninguém que todo mundo tem aí rende mais hum hum já pronto se precisou pega de baixo olha que ela debaixo do braço ali ele tem o costume ele botava mas eu faço eu faço ai meu povo de medo seu Marcelo que essa vai debaixo do braço eita Jesus eita aqui eu vou botar o girador que é isso aqui eu gosto de botar na boia e embaixo no anzol botando o girador essa linha não enrola já não enrola porque essa linha é de aço ela não é de enrolar e com o girador aí é que fica bom e aí minha gente tô aqui na pescaria e hoje terminou muito tarde eu fui tirar as varas pra fazer os anzol pra equipar os anzol aí terminou muito tarde aí eu vou deixar pra pra nós pescar amanhã mas eu digo vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma hoje deu pra comer ela com o cuscuz de noite sabe? é verdade a gente levou a trairinha é aí eu tô tentando aqui ver se belisca o dia hoje tá meio frio tá tá bem pequenininho tá beliscando a motor Tá. Parou. Beliscando não ainda. Só fica doido que era para puxar. Ela surtou. Ah. Eu dei até um zoom para... Ela beliscou. A paisagem é bonita. Aqui é nosso. Uma coisa linda. Olha o vento aqui. De traíra nada. Me desculpe. Quero que é boa. Olha o vento. Ai nego. Oi mozinho. Eu pensei que ia pegar nego. Caiu dentro d'água. Eu pensei que ia pegar nego. Não filmei a traíra minha gente. E agora foi nego. Eu pensei que o anzói veio para o lado dele. Não fez nenhum medo. A trairona. Perdi a trairona minha gente. Agora era bonita. Mas amanhã eu pego ela. Amanhã eu pego ela. Caiu aqui dentro d'água. Não foi diga? Ela é tão grande. Enganchou esse pé aqui. Eu vou tirar. Deixa eu passar para lá. Será que não pega mais ela? Está sem isca agora. A isca eu deixei lá na frente. Ai minha gente. Caiu bem além. Agora foi nele. O que eu te encerrava não foi? O que eu te encerrava não foi? O que tem aí? Está perdido de novo. Duas mamôzinhas. O que que tem aí? Que está perdendo agora hein? Agora são as águas. Saiu até a isca. Agora eu peguei. Olha essa é você mano. Eu peguei três. Essa sem errar nem um suco. Mas quando está filmando. Vamos para ela extrair. E perdi o anzó também ó. Aí ela arrancou o anzó. Eita Jesus amado foi mesmo. Constrou com tudo ó. Eita me carregou. Carregou. E agora? Agora aí fui de nada viu. Hoje ele agora está servindo. Uma traíra violenta me carregou o meu anzó. Por isso que não ferrei. Porque a semana passada. Três. Três isca. Foi três traíras. Foi. A gente fica tão ansioso. É. E essa daqui eu só não peguei agora. Porque ela carregou o anzó. Não foi? Eu já corri para aqui. Pensei que ela estava do outro lado lá ó. É né? Corri para cá amor. Disse nega tu sai daquela hora. Eu não tenho medo de pegar nenhuma. E eu tenho certeza que vou pegar essa. Esses trubos não é muito garantido não. É. Ai meu Jesus. E era tão bom. É. Mas tem mais hein? Tem. Tem mais. Eu vou botar outro. Bora embora. Já está de noite. Vai chover. Mas amanhã nós vamos pegar seguro nessa pescaria. Não é possível que nós não pegue. Eu vou equipar esse anzó que botar outro estrovo nele. Isso aqui a traíra carregou. Não foi? Levou só o anzó com vocês. Bora lá né? Danada da traíra. Olha. Meu nego está aqui sentado. Demorei para chegar. Estar fazendo serviço lá. Já pegou um ano. Pegou? Peguei uma já minha gente. Botei aqui nessa espinheira. Uma marinheirazinha. Mas torrada é bom demais. Ai meu Deus. É verdade. Quebra as espinhas dela fica uma delícia. Olha isso que eu gosto de fazer assim ó. Um carazinho pequeno. Ao tirar esses espetos que furam a boca da traíra. Muitas vezes ela solta por causa disso. Ai dão uns cortezinhos assim. É para ficar mais o cheiro do peixe. Quando botando a água a traíra tem vezes que vai passando por longe. Senta o cheiro e vem. Não trouxe meu anzó não? Hum. Meu anzó. O nega não pegou não? Eita bichona danada. Olha. Olha. Aí nega bota ela para cá. Cai nada olha aqui ó. Não foi medo. Não gargastei aqui com medo de pegar nenhum. Peguei já. Eita bichona danada. Essa é bonita viu. Agora pense no medo que eu tive agora. Eu fui para o lado que eu corri para ali e feijou um mantu. Jesus. O nega teve medo não foi? Foi. Foi medo. Quando arrastou uma dorinha de água aqui. Era para tu estar filmando daquele lado ali que eu dizia né. Que eu só pus para esse lado aqui. Era. E o corrente? Pera. Você puxou. Que não deu fuga não. Olha como é minha gente. Agora a bicha é velha. Olha. Ferrou embaixo na queixada. O bicho é velho né. O bicho é velho. O bicho é velho. Tem que molhar agora para sair né. Vai sair. Olha aqui minha gente. A bitela. A bitela aqui. Já peguei outra. Que está aqui. As duas na empinheira. A bicha morta. Chega para aí. Cadê de onde? 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 Duas. Tentar pegar mais uma. Amor. Quando estiver beliscando agora eu vou passar para lá. Você passa para ali agora viu. A bocada aqui é quente na traíra. Eu consegui bater. Mas é por isso que eu vou virar um pouquinho para lá. Não foi? Foi. Ela comeu a isca. Pegou a isca e carregou. Chega meu amor. Pega agora a vara aqui para tu pegar uma traíra também. Meu Deus. Eu nunca peguei uma traíra na vida gente. Tá. Nunca peguei uma traíra. Mas para tu ter a primeira vez. Vai balançando aí a vara. E daqui a pouco a gente. Vai balançando agora. Jogando assim por lá para não enganchar no mato. Ae meu profissional aqui no anzol. Maria Gerana de Barros Colatinho. Eita. Gente. É o amor da minha vida. Essa cana aqui é traíra aqui. Já enganchou ali. Está saindo devagarzinho. Saiu. Daqui a pouco quando beliscar eu vou mostrar a vocês. Ela puxando a traíra. Um pouquinho. Vamos ver se sai uma traíra mesmo. Mais um arremesso minha negra. Cuidado. Estou jogando ele no mato. Você joga mais no fundo. Assim vai enganchando né. Tira. Joga mais no fundo. Arremessa mais no fundo. Ae. Só o ouro aí ó. Vamos esperar agora. Ver se a traíra é beliscar. Vou mostrar a vocês que é uma profissional na vara. Eita. Meu Deus. Será que é bem minha gente. A traíra é lasca. É assim mesmo. Balançando a vara. Fazendo uns toquinhos. Fazendo a boi andar. E a traíra vai até quando beliscar. Até agora não beliscou não. Até agora nada viu. Parece que está ruim para pegar o peixe hoje. É assim. Traíra é coisa difícil de pegar. Ela vai e vai. Tem hora que a gente passa a vida toda. Para pegar um. E tem hora que pega ligeiro. Duas, três. Eu peguei duas elas e foi até mais ou menos. Foi. Na lingerieza. Mas o que importa é vir para cá. Mas o que importa é a pescaria. Pegar na vara. O esporte. Só pegar assim na vara. Já é uma coisa linda. Só pegar na vara e jogar. E daí esses arremessos muito feinhos aí ó. Pega lá na frente. Não sei porque ela não vem. Tem tudo para pegar né mô. Atraíra. Tem tudo para pegar né. Tem tudo para pegar né. Até beliscar ainda é uma ferrada bonita aí viu. É. Também era bom né. Lá vem a boinha. Tragazinho ó. Só não belisca porque não quer. Mas o ranço está bem feito né mô. É né mô. É. Vinha duas aqui. Deixa eu botar aqui um lado de cá. Aí eu peguei. Aí para chegar outra. Já está mais difícil. Agora é a pequena Sabrina agora com a vara. A gente chegou aqui antes de pegar a atraíra olha. Negócio beliscar. Se eu queria ver o desmantelho que a Sabrina ia fazer. Eu ia ficar dentro da água. A atraíra tão forte. Pera mãe. Pera mãe. Tu pegava mãe. O peixe aí. Não. Mexendo ali na boia. Pesada da atraíra. Eu estou mexendo para ver. Para ver se ela segue o globo. É para ver se ela segue a piaba. É como o pai disse. Um carazinho. Quando o pai estava pescando não era pai. Uhum. Olha minha gente. Outra forma de quebrar a espinha da atraíra. Sem precisar abrir ela no meio. Para tirar o espinhaço grosso. Aí a gente faz assim. Estende a atraíra nessa posição. A espinha da atraíra é nessa posição aqui. De vertical. Assim. Nessa posição. Todinho. Aí a gente inverte o corte. Em vez de ser assim. Assim você está acompanhando a espinha. Aí não quebra. Aí você corta assim. Ao contrário dela. Quando você passa a faca bem pertinho. Que a gente vem fazendo aqui. Bem pertinho. Olha. Que a gente escuta as espinhas quebrando. Bem pertinho. Cortando o outro. O mais perto possível. Dessa forma aqui. A atraíra fica inteira. Ela fica inteira. E fica toda desse jeito. Fateadazinha. Os dois lados. Os cortes tudo bem pertinho. Um do outro. Dessa forma aqui. Os pedaços de espinha. Fica bem curtinho. Assim. Aí não engasga a gente. Quando vai comer. E depois de fritado. Que fica crocante. Fica sequinho. Aí é que fica bom. É um jeito mais prático. De que. Tirar. O espinhaço dela do lado. E outro. E quebrar as espinhas. Olha. Para você ver aqui. As espinhas como é. Que nem eu falei. Tá vendo. É tudo assim. A gente vê. Essa riscazinha aqui. E as espinhas dela. Aí a gente vem aqui. E faz o contrário. Se as espinhas estão assim. A gente corta. O contrário. Corta assim. Começa da pontinha do rabo. E vai. Passando a faca. Nessa posição aqui. O contrário das espinhas. Bem pertinho. Uma da outra. Fica prático. De você tratar uma atraída. No instante você trata. Porque. Para quebrar as espinhas. É só fazendo isso. Assim. Aí vem. Dá para ouvir até. O barulho das espinhas. Sendo quebradas. Cortadas. Vira o outro lado. Faz do mesmo jeito. As espinhas estão assim. E o cara corta assim. No instantezinho. Você. Prepara. A traíra. No ponto de. Assar. Para comer. Feitada. Ou assada. De todo jeito. Dá certo. As espinhas aqui. Já não existem mais. Estão tudo quebradas. As espinhas. Aí fica fácil. Que a gente. Que tem. Criança em casa. Aí não pode. Dar um. Um. Um peixe que tem muita espinha. Que nem a traíra. Para uma criança comer. Sem fazer esse trabalho aqui. Tem que primeiro. Quebrar toda espinha. Para toda criança comer. Aí não tem problema. De se engasgar. Olha aqui. A verdadeira delícia. E aqui minha gente. Traíra toda. Quebrada espinha. Torradinha. No jeito assim. Fritada. Que eu fritei ali no óleo. Minha neguinha. Já botei um pedacinho de yama aqui. Um cuscuzinho. E agora. Eu vou pegar um pedacinho de traíra. Que eu não sou besta. Olha. Que delícia. Ximari. Agora aqui. Eu sei que eu. Eu me acabo mesmo. Viu. Minha neguinha. Vamos. Vamos comer traíra. Deixa mais se pensar. Tem uma carnada. Que o fato. Está para servir. Amor ali. Uhum. Não gosto muito de traíra. Gosto mais de tilapia. Gosto mais de tilapia. Tem uma carnada. O osso. Não. A carninha de galinha. Uma coisa assim. Mas eu sou fã. De um peixinho assim. Tanto que faz a tilapia. Como a traíra. Quebra na espinha. É o que vale. E a traíra ainda mais gostosa. Eu acho. Sabor. E agora. Vou terminar o vídeo. Para minha neguinha também. Sentar na mesa. E comer mais eu aqui. E ajeitar as criançadas. E ajeitar as criançadas. É verdade. Foi mais um vídeo que eu apresentei. Pegando. As traíras de anzol. Eu com a minha linda esposa. Nós dois juntos. Pesquemos. Pesquemos. Desde ontem. Nós vim pescando. É. Mas ontem. Eu não cheguei a pegar aquela calda dentro d'água. E a outra carregou o anzol. E hoje. Graças a Deus. Consegui pegar essas duas. Aí aqui dá para eu e minha nega. Traçar ela agora com cuscuzinha. E inhame. É mais um vídeo que eu estou apresentando. Das pescarias de anzol. Tratando peixe. Ensinando tudo direitinho. Todo detalhe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso. Para todos vocês. Que acompanham o nosso canal. Tchau minha gente. E vamos comer traíla com inhame. Tchau. Tchau. Tchau.